A Cambridge University Press é uma instituição sólida, que busca o desenvolvimento humano através de publicações que se tornam referência no mundo acadêmico e educacional. É parte integrante da University of Cambridge, que tem 804 anos de existência, e é uma das universidades mais reconhecidas internacionalmente, principalmente por sua qualidade de ensino e relevância de suas pesquisas. Há 479 anos, a Cambridge criou sua editora, que no Brasil está presente desde 1989. João Madureira é diretor para o Brasil e América Latina da Cambridge University Press. Formado em administração de empresas e pós-graduado em marketing, desenvolve há 13 anos um importante trabalho nas publicações com fins educacionais. A Cambridge University desenvolve importantes projetos no Brasil. Em uma das iniciativas, levou o ensino de inglês para escolas municipais no Rio de Janeiro, No que consiste esta iniciativa? A prefeitura, através de um convênio com o Ibeu, que é uma das grandes escolas do Rio de Janeiro, de idiomas, disponibiliza a sua rede de escolas, a sua rede física, para que o Ibeu leve um professor para dar aula de inglês lá, como se fosse um curso de línguas. Então, ao invés daquele aluno receber uma bolsa para estudar no Ibeu, onde ele teria talvez até despesas de deslocamento, ônibus, problemas de horário, esse curso é dado dentro da escola municipal, no horário do contraturno. Quem estuda de manhã faz esse curso à tarde, quem estuda à tarde faz esse curso de manhã. Então, esse projeto chegou para a gente já mais ou menos formatado com a seguinte necessidade. Nós precisamos de material, então a Cambridge aproveitou essa oportunidade e oferece gratuitamente o conjunto de material que compõe esse tripé. Escolas municipais do Rio, com a parte física da instalação, o Ibeu com professores treinados e voluntários dentro das escolas municipais, e a Cambridge entregando um material novo, mas gratuitamente, para todos os alunos. Nós temos aí cerca de 2 mil alunos por ano nesse projeto, que é um dos nossos maiores. A Cambridge University Press também se preocupa com o meio ambiente em seus processos produtivos. Quais são as principais medidas adotadas pela empresa na área da sustentabilidade? Não só desde o papel certificado, ou seja, papel utilizado para a publicação dos nossos materiais, são papéis que provêm de florestas sustentáveis, e não só de reflorestamento, mas também sustentável do ponto de vista das empresas que trabalham, são empresas sustentáveis que tratam bem seus funcionários, que registram, que fazem todo o seu papel social, e as questões ambientais de reflorestamento. E essa certificação se dá através do FSC, que é o Forest Stewardship Council, que garante então que o papel que nós utilizamos vem de florestas que possuem também essa certificação. A outra questão é a questão do uso de tinta. Hoje já usamos tintas de procedência vegetal, que não só são mais diluíveis e mais amigáveis ao meio ambiente, mas também facilitam a reciclagem do próprio livro, do próprio papel que é utilizado depois. Eventualmente o livro fica velho, alguém vai jogar fora, pode ser reciclado. Por que é importante para a empresa desenvolver projetos na área de responsabilidade social? A importância da sustentabilidade, da prática sustentável de negócios e da ecologia está ligada à educação, que tem a ver com as pessoas. Nós só vivemos, o nosso negócio só se sustenta e só sobrevive em função das pessoas. Se não houverem as pessoas, nós deixamos de existir. Então temos que ter a coerência de trabalhar em sintonia e com sustentabilidade, pensando nesse todo e não só naquela atividade da qual a gente, no final do dia, faz a movimentação do negócio. Essa é a importância, então, que a gente dá às questões sustentáveis de uma maneira geral, ambientais, mas também na ética dos negócios e na relação com a força de trabalho de recursos humanos que a gente tem aqui. Música